Olá, tudo bem? Vamos ao nosso TJ Regional desta terça-feira e olha só os destaques. Emopa e a programação alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Hospital Regional de Itugrui recebe equipamentos para telemedicina. Polícia prende homem acusado de roubo de bicicleta. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Emopa Tucuruí realiza a programação alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue. O Emopa Tucuruí realizou nesta terça-feira uma grande ação para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue. É o dia em que o mundo se une para agradecer, para expressar a gratidão a você doador, a você doadora de sangue, por estar sempre conosco, fazendo a manutenção da árvore de amor à vida, através da doação de sangue. A ação foi uma oportunidade para conscientizar e reencontrar amigos que, ao longo de décadas, vêm ajudando a salvar vidas. A doação é um ato de amor imensurável, né? É uma forma da gente, mesmo não conhecendo a pessoa que vai receber, é uma forma que você tem de ajudar o próximo, que é a mais linda que eu acho. Suzy Miranda, acadêmica de enfermagem, é doadora de sangue há mais de 10 anos e falou sobre a importância desse gesto. A gente pode fazer a nossa parte, né? Vim, doar o sangue, ajudar as pessoas, né? E também contribuir, né? Para que as vidas venham a ser salvas. E aqui nós estamos, né? Com o projeto A Doce Espera, da professora Aline Orix, da Faculdade Gamaliel. E aí nós viemos fazer a nossa parte. É uma grande corrente que se forma exatamente em prol desse objetivo maior, que é ajudar as pessoas, né? Exatamente, Cléber. O nosso objetivo é ajudar as pessoas. Ao longo deste mês, o EMOPA vem trabalhando a programação do Júnior Vermelho. A campanha tem por objetivo chamar a atenção para a importância de doar sangue. O Júnior Vermelho começou no dia 1º, então nós vamos até o dia 30, sempre atendendo de 7 até as 13 horas. E hoje realmente é um dia muito especial, mas também é um dia de muita reflexão, porque apenas 2% da população brasileira é doador, é doadora de sangue. E isso nos remete a um pensar das necessidades de fazer a ajuda e apoio à vida, a quem precisa, a quem está nos hospitais, a quem precisa passar por procedimentos cirúrgicos, a quem tem doenças de sangue. Então nós precisamos muito, além de agradecer, refletir sobre o nosso papel na sociedade, com responsabilidade social e com amor ao nosso próximo. Por isso que o EMOPA do Curuí atende de 7 às 13, sempre de segunda à sexta-feira, com as recomendações básicas de você vir muito bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas, trazer um documento físico com foto, e estar em boas condições de saúde, trazer máscara, dentro das unidades de saúde é exigido ainda a utilização da máscara. E mais do que tudo, ter no coração a vontade de fazer o bem através da doação de sangue. E esse bem que você proporciona, você nunca sabe para quem, mas no teu coração você tem a certeza de que você fez a participação na árvore da vida através da doação de sangue. Por isso nosso convite para que você esteja conosco. A programação para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue no EMOPA, em Curuí, contou com uma grande programação, inclusive com rádio itinerante, a exibição da banda da Polícia Militar e a participação da comunidade, que a cada dia se soma nessa grande corrente em prol da vida. Nós temos uma limitação legal de idade, 35 anos, e o pessoal está animado, né? É, 35 anos. Se você tem até 35 anos, no momento da recepção você pode dizer que você também quer participar do Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea. E nesse momento você é automaticamente cadastrado e fica à disposição de todo o Brasil para servir ao próximo através sempre da doação. Para quem ainda não faz parte desta corrente do bem, Francinaldo Paixão deixou uma mensagem. Você tem que doar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que Deus abençoa muito as pessoas que ajudam o próximo, né? E a gente que doa, a gente sai daqui mais aliviado, né? Mais, a alma mais tranquila de saber que ajudou o próximo, né? Que ajudou uma pessoa que muitas vezes está aí na iminência, até muitas vezes de morte, né? E você, com a sua pequena contribuição, com a sua pequena, né? Vindo ao EMOPA, perdendo um pouquinho do seu tempo aí, você contribui com certeza com a saúde e a vida de muitas pessoas. O Feirão dos Móveis Magazine está com preços imperdíveis no setor de colchões. Confira. É isso aí, estamos em clima de festa. Aqui no Feirão dos Móveis Magazine é o Arraiá da Casa Bonita. A gente vai conversar agora com o meu amigo Joaquim, porque novidade é o que não falta por aqui, promoções e aquela forma de pagamento especial, não é isso, Joaquim? É isso mesmo, essa semana o Arraiá da Casa Bonita ficou melhor ainda. Esta semana a gente vai estar com a promoção em toda a linha de cama box e colchão, em até 10 vezes sem juros. Então você, cliente amigo, está convidado a participar do maior Arraiá de preços baixos, que é o Arraiá da Casa Bonita. Esta semana você vai poder trocar a sua cama box e parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E detalhe, se você não tem crediário, dá para fazer e já sair com essa cama daqui na mesma hora? É isso mesmo, o Feirão dos Móveis Magazine está também esta semana com a abertura de crediário facilitado para você, cliente amigo. Então é uma oportunidade para você comprar a sua cama box e parcelar em até 10 vezes sem juros no carnezinho da loja. Então venha para a loja, aproveite o Arraiá da Casa Bonita que está demais. É isso aí, olha só, se você está querendo também concorrer a prêmios, o lugar certo é aqui. Você compra barato, você divide e ainda concorre a prêmios, não é isso, Joaquim? É isso mesmo, o Feirão dos Móveis Magazine, neste Arraiá, presenteando também, você, cliente amigo, com um cestão de prêmios, são mais de 20 prêmios, é isso mesmo. Então você comprando ou pagando, você vai ganhar cupom para concorrer a esse lindo cestão de prêmios no Arraiá da Casa Bonita, aqui do Feirão dos Móveis Magazine. Agora, a promoção é de colchão, mas tem muita coisa que dá para comprar também, junto com o colchão aí, e aí levar tudo para casa, já ter o fim de semana, já ter a semana toda aí completa. É isso mesmo, o Feirão dos Móveis Magazine está com todos os setores em promoção, tá? E você vai parcelar em até 12 vezes também nos cartões de crédito. Então você, cliente amigo, quer trocar a sua geladeira, seu fogão, o seu televisor novo, vem para o Arraiá da Casa Bonita e aproveite e já sai comprando aí em nossa loja com o menor preço da cidade. É isso mesmo, Joaquim, muito obrigado. E aí, sem clima de festa, sem clima de alegria, que a gente encerra aqui, ó, aguardando você aqui no Feirão dos Móveis Magazine, vem pra cá! A Polícia Militar apresentou na delegacia na manhã de hoje um homem suspeito de furtar uma bicicleta em uma escola em Tucuruí. Na delegacia de polícia, situação relativamente tranquila. A nossa equipe de reportagem acompanhou há pouco a apresentação de uma pessoa maior de idade suspeita de furtar uma bicicleta em uma escola aqui no município de Tucuruí e foi alcançada pela equipe da Gamaspe na altura do bairro Bom Jesus e conduzido pela Polícia Militar até a 15ª seccional de polícia para os procedimentos. Uma informação preliminar que a nossa equipe conseguiu apurar com a própria guarnição da Polícia Militar que preferiu não gravar, mas nos informou que há indícios de que o rapaz que foi apresentado aqui ele tenha algum tipo de transtorno. Essa informação ainda vai ser apurada pela Polícia Civil depois de toda a formalidade feita aqui na delegacia de polícia, mas o certo é que a bicicleta foi recuperada e o suspeito foi apresentado na delegacia de polícia. No mais, a situação no município segue relativamente tranquila, sem alteração também no trânsito e sem fatos de maior relevância aqui na delegacia de polícia. A gente segue acompanhando e a qualquer momento volta com novas atualizações. Quer aproveitar ofertas imbatíveis e ainda sentir aquele cheirinho irresistível de bebê? Corra para o Mix, Matheus, que hoje é dia da terça da fralda. Sua hora de fazer economia em fraldas chegou. Aproveite para repor o estoque do comércio ou oferecer uma novidade para os seus clientes papais e mamães. O setor de fralda está cheio de muita fofura e ofertas para você abastecer o estoque, cuidar do seu bebê e ainda pagar barato em muita qualidade. Toda a variedade é a sua escolha com os menores preços. Corra para a loja que está tudo barato. É a oportunidade perfeita de presentear sua amiga com aquele supercombo no chá de fralda ou organizar uma sessão especial para fraldas no seu comércio. Aproveite, é hoje, na terça da fralda do Mix, Matheus. Corra e não perca essa economia. Hospital Regional de Ducruí recebe equipamentos para atendimentos através de telemedicina. A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes, trocas de informações médicas e análise de resultados de diferentes exames. Estes exames são avaliados e entregas de forma digital, dando apoio para a medicina tradicional. O Hospital Regional de Ducruí recebeu equipamento que será usado em vários tipos de atendimentos. Nós recebemos um projeto de telemedicina, o hospital foi contemplado, nós fizemos o cadastro recentemente, desse projeto do PROAD SUS, que é em parceria do Ministério da Saúde, juntamente com o Hospital Albert Einstein e a Secretaria Estadual de Saúde do Pará, onde nós fomos contemplados, o Hospital Regional de Ducruí, e onde nós recebemos esse CART, que é o aparelho que faz o contato através da telemedicina entre o Hospital Regional de Ducruí e os profissionais especializados do Albert Einstein. O projeto, ele inicia para o pronto atendimento, a princípio com foco principal nas especialidades de neurologia e cardiologia, mas também se houver necessidade para outras especialidades, aqueles pacientes que precisam do atendimento no pronto atendimento, poderá ser realizada a consulta através do médico clínico e estará em contato através da telemedicina com os profissionais especializados do Albert Einstein. As equipes ainda estão passando por treinamento e os atendimentos deverão começar já na semana que vem. Iniciamos ontem os treinamentos, a equipe especializada do Albert Einstein, iniciou o treinamento com a nossa equipe, multiprofissional do hospital, médicos, enfermeiros, a equipe também assistencial para o treinamento sobre o equipamento e também como será o funcionamento do mesmo. Nós já temos agendamento do próximo treinamento na segunda-feira com outra equipe também multiprofissional do hospital e após esses treinamentos nós já estaremos disponibilizando para o atendimento dentro da unidade. Para o diretor da unidade, a chegada de mais este recurso é um grande avanço para o hospital regional de Itucuruí. Realmente isso é um grande avanço na tecnologia e associada também à equipe profissional que estará aqui também no atendimento. É um grande avanço com certeza para a população e para os pacientes que são atendidos dentro da unidade. Nós temos outros projetos também, nós estamos no aguardo também, que também é um projeto de telemedicina que será pelo hospital Sírio-Libanês. Estamos também aguardando a chegada dos equipamentos para as unidades de terapia intensiva dentro do hospital. Assim como essa parceria com a Albert Einstein também. Essa parceria do outro projeto, ProdSus, é com o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. É um outro hospital também, renomado na capital paulista e também trará muitos benefícios também para os nossos pacientes de terapia intensiva aqui do hospital. O diretor técnico do Hospital Regional de Itucuruí diz que a chegada do equipamento significa mais saúde. A telemedicina encurta distâncias. O avanço da telemedicina encurta distâncias e diminui o espaço de tempo. Então, é um avanço que a gente conseguiu ter depois do fenômeno da Covid, no qual muitas coisas foram começadas a ser utilizadas através da internet. E a telemedicina é uma coisa que veio a reboque disso. Nós também conseguimos diminuir as distâncias. Colegas especialistas de São Paulo, dando suporte aos nossos colegas que estão aqui no pronto-socorro do Hospital Regional de Itucuruí. É online, sete dias por semana, 24 horas por dia. Há os pacientes graves que chegarem e que precisarem de um suporte especializado na área de cardiologia e neurologia primariamente. Em outras áreas também, podem ter esse apoio dos médicos especialistas do Hospital Albert Einstein. Esse é um projeto que já existe em outros locais do Brasil também e que veio a somar com todo o arsenal de tratamento terapêutico que a gente já tem aqui em Itucuruí. Nós esperamos que isso seja um avanço muito grande para a saúde, não só de Itucuruí, mas de toda a região que a gente atende, principalmente agora, que o nosso hospital é um hospital que está atendendo a comunidade que chega de porta aberta. A nossa demanda é uma demanda geral. A gente atende pacientes de várias especialidades, não só os pacientes de urgência e emergência, mas também os pacientes de neurologia, de cardiologia. Então, apesar de nós falarmos também o seguinte, nós temos a nossa equipe de neurologista, de cardiologista dentro do hospital, que veio a somar junto com esse aparelho da telemedicina. Então, é o que eu estou dizendo para todo mundo. Isso daqui veio diminuir a distância e encurtar o espaço de tempo para melhor diagnóstico, melhor tratamento dos nossos pacientes. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Tchau. 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 Tchau.